Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado por você me escutar, por eu poder falar ao seu coração. Vamos tomar hoje apenas um versículo da Carta de São Paulo aos Romanos, da liturgia de hoje. Ele diz, a vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas pequenas palavras que eu gostaria de considerar. São Paulo diz que nós somos amados por Deus. Queridos irmãos, sentir-se amado não é apenas bom, sentir-se amado é o que tem de mais importante e de mais nobre na nossa vida. Deus nos ama, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, apesar das nossas mediocridades, Deus nos ama e eu não preciso aparentar o que eu não sou para ser amado por Deus. Ele me ama como eu sou. Lógico que Deus quer que eu seja melhor, que eu cresça, que eu mergulhe na sua graça, mas Ele é bondoso, é misericordioso, é compassivo, Ele tem paciência comigo e com você. E a segunda palavra que São Paulo diz é que nós somos santos por vocação. não existe a vocação maior nossa cristãos do que a santidade. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos como o nosso Pai Celeste é santo. Eu sempre digo para mim e para vocês, meus amigos, ser cristão e não ser santo é uma anomalia. É direito e é dever nosso de sermos santos. Mas quando eu digo ser santo, não significa que nós não tenhamos defeitos? Nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos crescendo, superando os nossos defeitos para um dia podermos dizer como São Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo Jesus quem vive em mim. É a primeira coisa que você, que eu, precisamos buscar. A santidade. Ser cristão e não ser santo não vale a pena. Santo no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida diária, no meio do povo. O santo é o perfume de Deus no meio da multidão. Peçamos a Deus para sermos este perfume de santidade, onde nós vivemos, existimos e somos. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti